Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não se sabe ao certo como era chamado o trombone de vara antes do século XVI. A partir daí, o sacabucha era tratado na Itália por trombone a tiro. O trombone foi o primeiro instrumento de cobre que apresentava vara móvel. Na segunda metade do século XVII, não houve grandes avanços técnicos no trombone de vara. Apesar de todas essas transformações e inovações, atualmente o trombone, a máquina pistons, não é um instrumento indicado para orquestras. Pode ser encontrado geralmente em fanfarras e bandas marciais. Chegamos hoje ao atual trombone de vara tenor em si bemol usado em diversos países, tendo preferências nas jazz bands, bandas sinfônicas, orquestras de estações de rádio, orquestras de salão, orquestras sinfônicas e filarmônicas, o qual, pela exata proporção das medidas entre suas várias partes e a ótima qualidade do metal empregada em sua fabricação. Permite obter afinação precisa e formosa qualidade de som, realizando assim todas as exigências da orquestra moderna. Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal!